Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos dar exemplo aqui, né? Direito adquirido é aquilo que já é seu por direito, ou seja, um direito que não pode ser retirado de você, mesmo com novas leis ou decisões judiciais que contrariem, tá? Isso é garantido na Constituição Federal e, portanto, tem validade em todas as áreas jurídicas, inclusive na Previdência Social, né? Nós sabemos, né? Direto, infelizmente, o segurado, muitas vezes, ele tem que recorrer às vias judiciais. Agora, vocês estão vendo, se o direito é adquirido, é garantido esse direito a você, o INSS não adianta chorar não, viu? Você já completou, por exemplo, todos os requisitos legais para alcançar um direito. Isso é constitucional. Por exemplo, na aposentadoria, né? O direito adquirido é quando você já completa todos os requisitos legais, por exemplo, para se aposentar. Nós tivemos a reforma da Previdência aí, que deixou muita gente desesperado, né? Na época, as pessoas, poxa, mas eu estava próximo de se aposentar, faltava X tempo para me aposentar, e agora eu vou ter que trabalhar até 65 anos para conseguir aposentadoria? Vamos ver, né? Quem tem direito adquirido na nova reforma da Previdência. Bom, ter direito adquirido significa que, mesmo com a mudança da lei, você poderá se aposentar com as regras anteriores. Mas espera um pouquinho, tá? Com as novas regras, atenção, só tem direito adquirido quem já preencheu todos os requisitos para se aposentar. A regra geral é que o aposentado pelo INSS, por exemplo, ele pode continuar trabalhando mesmo depois de estar aposentado? Isso vale tanto para a aposentadoria por idade como para a aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Outro exemplo que nós damos, por exemplo, a aposentadoria por invalidez no caso de pagamento, né? Antigamente, antes da reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, o aposentado por invalidez, ele continuava recebendo praticamente aquilo que ele recebia enquanto ele estava na ativa. Depois da reforma da Previdência, houve mudança nos cálculos. Tanto é que nós falamos já em diversos vídeos que, com essa dificuldade, né, que esses aposentados estão passando, por quê? Porque passaram a receber 60% daquilo que recebiam, por exemplo, quando estavam ativos no trabalho. Existe aí também o tempo de contribuição, né, que é 20 anos para homem, 15 anos para mulher, e o que ultrapassar para cada ano, tá, acima de 20 anos para homem, cada ano que ultrapassar é 2% a mais. E 15 anos para mulheres, cada ano que ultrapassar esses 15 anos, também 2% a mais. Mas é uma perda muito grande, né, se você tiver 16, 17 anos, vai aumentar 4, 6, 8, 10% a aposentadoria. Ela não vai mudar em nada no caso da aposentadoria por invalidez. Então, quem já aposentou por invalidez antes da reforma, a reforma não pôde mudar, por quê? Porque já tinha direito adquirido, tá. Quanto tempo é necessário, né, quanto tempo dura o direito adquirido? Bom, para ter direito adquirido, as regras antigas, por exemplo, como acabamos de falar, né, na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava de 35 anos e de 180 meses, né, de contribuição, né, de carência, antes da reforma da Previdência. E a mulher precisava de 30 anos, né, e também ter contribuído aí 180 meses para conseguir se aposentar. Depois da reforma, o que que aconteceu? Mudou completamente, passou a ser aposentadoria por pontos, aposentadoria por idade. Antes era só aposentadoria por tempo de contribuição, que nem vocês estão vendo. Agora, quem já estava próximo de aposentar antes da reforma, né, antes de promulgar a reforma, o que que aconteceu? Ele perdeu o direito? Não. Então, simplesmente, por exemplo, quem faltava dois anos para se aposentar, colocou-se um pedágio de 50% em cima desse tempo que faltava. Então, o que que acontece? Faltava dois anos, 50%, a pessoa adiciona mais um ano. Quer dizer, em vez de dois anos, ela vai trabalhar três e continua aposentada. Agora, quem não tinha direito adquirido, aí mudou totalmente as regras. Inclusive, nós temos vídeo aqui, que nós explicamos tudo direitinho, principalmente com relação às aposentadorias, sobre as novas transições, né, para você se aposentar, saber se você tem direito ou não, depois a reforma da Previdência. Vale a pena você fazer uma pesquisa aqui no canal, né. Então, fique atento em tudo que nós vamos explicar agora com relação a direito adquirido. Não é só de aposentadoria por invalidez. Nós vamos falar de aposentadoria especial, nós vamos falar de diversos casos. Como que se caracteriza um direito adquirido, tá? Direito adquirido é aquele cujo exercício não pode ser cerceado pela vontade de outrem. Inclusive, pela vontade da lei, olha aí. É algo que já é seu, ninguém pode tirar, tá? O que quer dizer direito adquirido dentro do INSS, tá? Não pode mudar o direito adquirido do INSS, tá? Direito adquirido é aquilo que já é seu por direito. O direito adquirido é aquilo que você conquistou antes da mudança da lei. Por exemplo, a partir do momento que você cumpriu todos os requisitos, por exemplo, para aposentadoria, após a mudança da lei, isso deve ser direito adquirido e passa a ser uma expectativa do direito. Calma que nós vamos explicar. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Ou seja, leis são feitas para disciplinar situações futuras. Uma lei passa a valer apenas depois do momento em que ela é decretada. Então, vocês viram, por exemplo, quem tinha direito adquirido aí, por exemplo, para fazer um pedido de aposentadoria e o INSS, ele não pode mudar a lei, tá? A partir do momento que a lei foi decretada, não tem mais mudança, tá? Um exemplo aqui, né? Quem tem direito adquirido pode se aposentar e continuar trabalhando. Os trabalhadores que se aposentaram antes de 13 de 11 de 2019, né? Que foi a data da vigência da reforma da Previdência, podem continuar trabalhando e recebendo seus salários junto com a aposentadoria. Por quê? Porque eles têm direito adquirido, olha aí. Quem tem direito adquirido pode exercê-lo a qualquer momento, tá? Por isso não importa se a pessoa requereu ou não o seu benefício em uma determinada data. Por quê? Porque ele já cumpriu os requisitos, tá? Ele tem direito adquirido ao benefício. Direito adquirido é um direito permanente, tá? Integrado a uma pessoa com sua aposentadoria especial. O direito adquirido é aquela medida em que o trabalho, tá? É prestado num regime aí, por exemplo, insalubre, que pode trazer prejuízos, doenças para esse segurado. Então, as vantagens que existem, por exemplo, para a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, não podem ser tiradas, tá? Principalmente para aquele segurado que já estava perto de se aposentar, utilizando esse benefício da aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, né? Em 2019, que nós falamos, a possibilidade que alguns segurados possuem de se aposentar utilizando as regras antigas, passa a ter alguns critérios depois da reforma da Previdência. Por quê? Aquele que estava próximo antes da reforma da Previdência, né? Que era exigido 35 anos de contribuição para homens e 30 para as mulheres, quem já estava próximo de se aposentar, continua tendo direito. Depois da reforma da Previdência decretada, essas pessoas, por exemplo, faltava dois anos para se aposentar. Um homem tinha 33 anos de contribuição. Mais dois anos ele se aposentadoria, ele conseguiria aposentadoria pela regra antiga. O que aconteceu? Esse trabalhador, ele continua tendo direito, só que em cima desses dois anos, ele vai, por exemplo, pagar um pedágio de 50%. O que é isso? Em vez de pagar dois anos que restam para a aposentadoria, vai se colocar a metade desse tempo faltante, que seria mais um ano. Então, ele paga três anos. Ele continuou com o direito, só que ele se adequou ao regime, né? Da Previdência, depois de decretado. Mas ele não perdeu o direito adquirido. Ele se aposenta, no caso aí, em vez de ser com 35, ele vai aposentar com 36 anos. O direito adquirido, pessoal, ele é constitucional, tá? Quando você completa todos os requisitos legais. E a legislação não estabelece, por exemplo, um período para que esse benefício seja considerado direito adquirido ou não. Entende-se por tal aquilo que é habitual, ou seja, o cotidiano desse segurado dentro do trabalho. Os benefícios por incapacidade, ele tem a sua concessão prevista no artigo 59 e 64 da lei 8.213, barra 91, tá? É da Constituição Federal de 1988. E serão concedidos mediante contribuições aos segurados que preencherem requisitos necessários, dos quais vale destacar que é ter a qualidade de segurado, tá? É aqueles 12 meses de contribuição. Previamente avaliados por peritos do INSS, né? Que vão aí constatar se existe uma incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, tá? Então pode conceder o benefício também, como pode ser negado esse benefício, caso não seja constatado que existe a incapacidade. Os benefícios mais comuns, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, serão concedidos não pela doença que o segurado tem, mas pela incapacidade que essa doença ou a lesão lhe causa. Foi o que eu falei, você pode cair dentro da sua casa, fazer um corte na perna, isso não dá direito a você ter um auxílio-doença ou se aposentar. Diferentemente de você cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, não ter condições de se locomover. Então não é no caso a lesão que dá direito ao benefício ou a doença. É a incapacidade que essas podem causar para o segurado. Os benefícios de incapacidade são espécies de amparo, tá? Concedidos pelo INSS para segurados que estejam acometidos por alguma enfermidade ou lesão que por tais motivos não possam exercer as suas atividades laborais ou habituais. Isso é garantido. Então se você pagou, por exemplo, as 12 contribuições e você tem a qualidade de segurado, você atingiu os requisitos, por exemplo, do direito adquirido. Você tem direito ao benefício do INSS. E aonde nós vemos esse direito? Geralmente ele ser reconhecido. Na justiça. Quando o segurado, por exemplo, trabalhou a vida inteira, nunca precisou do INSS. A primeira vez que ele vai pedir um benefício por um acidente que teve no dia de folga, que estava com a família, ele chega na frente do perito com todas as documentações, com a lesão comprovada, né? Porque muitas vezes é visível. E esse benefício não é concedido para esse segurado. Ele tem que recorrer para recursos dentro do INSS para tentar reverter essa situação. Quer dizer, o INSS está ferindo o quê? Um direito adquirido desse segurado. Por isso, também, quando você entra na justiça, o magistrado leva tudo isso em consideração. Além da comprovação, no caso, por exemplo, da incapacidade, tá? Porque não adianta você falar, eu tenho direito adquirido, mas você não tem a incapacidade, por exemplo, temporária ou permanente, que não te dá condições de você continuar trabalhando e levando sustento para dentro da sua casa. Não podemos confundir direito adquirido, tá? Em achar que tudo é direito. Nós sabemos que dentro do INSS acontecem injustiças diversas vezes. E muitos segurados ficam até expostos. Por quê? Porque é a única renda que essa pessoa tem e o INSS negando essa renda, ele passa a colocar em risco a sustentabilidade da sua própria família e o pagamento de contas. Quem paga o aluguel não pode ficar esperando a boa vontade, por exemplo, do INSS em analisar um benefício ou conceder um benefício. Então, como nós falamos, pessoal, é muito importante você saber desses conteúdos, você saber que existe a lei, você entender, por exemplo, aqui no caso, o que é um direito adquirido, tá? A reforma da Previdência ela veio e fez diversas mudanças. Com questão de aposentadoria, nós temos vídeos aqui que nós explicamos como funciona toda a transição com relação à aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, faz uma pesquisa aqui no canal, tá? Transição para aposentadorias. Você vai encontrar o vídeo e você vai entender certinho tudo o que mudou. De repente, você tem direito aí a se aposentar e nem sabe, tá? Tá confuso, por exemplo, a reforma da Previdência? Ouviu muita gente falando tanta coisa, né? A mídia na época divulgando na internet uma loucura. Um fala uma coisa o outro fala outra e você não sabe. Aqui no canal você vai encontrar o conteúdo que vai te dar completamente o conhecimento, tá? E tirar todas as suas dúvidas e vai lhe esclarecer. Então, vale a pena, tá? Meu amigo e minha amiga estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da informação. Se gostaram do nosso trabalho também, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos. Colocamos conteúdos diários aqui que podem ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses no INSS e você não acha uma solução. Então, você só tem a ganhar e o melhor de tudo é de graça. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo aqui ajudando, compartilhando, incentivando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, com saúde, prosperidade, harmonia e muito amor. É disso que nós estamos precisando, né pessoal? Tudo que eu peço a Deus e desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.